Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abandam sociedades e não são unidas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Estamos hoje com um convidado que foi pedido muito para os nossos apoiadores, muito, muito, e agora conseguimos fechar uma agenda com um cara que está aqui conosco. Quem é o convidado, Júlio? Seja muito bem-vindo. Eu vou colocar um nomezinho antes, deputado, Alexandre Freitas, ou tu quer que eu te chame de Alexandre Freitas? Quem está com a gente hoje é o deputado Alexandre Freitas ou o Alexandre Freitas? Vossa Excelência. Vossa Excelência, Vossa Magnitude. Fala aí, rapaziada. É um prazer estar aqui. Cara, pode me chamar do que quiser, menos de filho da puta, mas de resto está liberado. Estamos aqui com o socialista Alexandre Freitas, que pode chamar do que vem. Isso é a mesma coisa que eu te chame. Excelência também eu odeio, né? Eu debato muito aqui com o pessoal da Lérgio, porque eles têm por hábito chamar deputado de excelência, mas se tem uma coisa que eu teogerizo é o pronome de tratamento de excelência. Eu não chamo ninguém de excelência. Na minha comunicação oficial, eu já mandei toda a minha equipe retirar o excelência para, seja governador, presidente da República, presidente do tribunal, enfim, pouco importa. Aqui ninguém chama ninguém de excelência. Na tua comunicação, tu conversa com alguém também e tu não usa? Impossível. Isso aí, muito menos. Aliás, o meu primeiro discurso na Lérgio foi dizendo que eu não iria, durante quatro anos, chamar ninguém de excelência. E iria chamar, sim, de deputado ou deputada, porque é uma coisa que eu também tenho muito orgulho do cargo que eu ocupo hoje. Então, não tenho nenhum problema pelo pronome de tratamento deputado. É a profissão que tu traz, né? Sim, na verdade é um cargo, né? Acho que profissão deputada é muito ruim. Minha profissão, mas uma coisa que eu não tenho problema em dizer é que hoje eu enxergo como minha profissão parlamentar, até porque um dia eu tenho a pretensão de chegar ao Senado e eu tenho muito orgulho dessa posição que eu ocupo hoje, eu tenho muito orgulho de ser parlamentar e eu acho que a gente precisa fomentar isso cada vez mais naquelas pessoas que têm alguma pretensão, alguma vontade ou até aquela, pô, será que isso aí vale a pena e tal? Eu costumo dizer, ó, não é fácil, você vai abrir mão da tua vida privada, mas o senso de realização que a política me trouxe é um negócio extraordinário. Eu não me sinto realizado profissionalmente como nunca já me senti na minha vida. E sou advogado de carreira, enfim, já trabalhei com uma penca de coisas, mas o senso de realização que a política me traz é um negócio extraordinário. E aquela história, né? O Estado tem a capacidade extraordinária de atrair vagabundo, maluco e filho da puta. Então, se a gente não valorizar aquela galera que é decente, que tem o norte no lugar correto, a gente não vai melhorar isso aqui nunca. Tem muito libertário que fala, ah, pô, mas tu tá aí no Estado, não sei o que, meu amigo. Se você não for o espião dentro do Estado e tentar trabalhar pra melhorar, pra matar o Leviatã de fome, você vai ficar reclamando no Twitter, no grupo do WhatsApp e nada vai mudar. Então, a gente precisa se conscientizar de que você precisa estar no Estado pra poder mudar essa porcaria. Muito bem, ótimo, ótima abertura. A gente vai certamente falar disso, eu quero te perguntar realmente como tu te declara um libertário. Então, a gente tem muitos ouvintes libertários, eu também me considero libertário. Eu sou menarquista, tá? Mas aí tem uma galera que é libertário. Eu falo libertário porque, na verdade, cara, eu falava que eu sou liberal e tudo mais, até pra ter... Porque você precisa popularizar a questão. Você tem os debates filosóficos, ideológicos numa bolha, ok, legal, mas eu tenho que ter consciência que eu sou o político que fala pra massa inteira do Estado do Rio de Janeiro. Então, não adianta eu falar um negócio que ninguém vai entender, que ninguém vai compreender. Então, agora eu tô tentando ver se eu começo a popularizar o termo libertário. Ainda que, num primeiro momento, as pessoas não saibam muito, mas vai, de repente, atiçar a curiosidade pra pessoa ir lá pensar. Mas, sendo bem categórico, assim, eu acho que eu me enquadraria muito mais no menarquista do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu sempre vou falar libertário, ainda que alguns libertários fiquem putos da vida. Mas aí, meu amigo, vai, sempre chora. Boa, boa. Não, e libertário não necessariamente é um cara que é anarco-capitalista, isso é, pode, tem níveis... Não, eu só vou falar, passou já, mas eu vi que tu, te referindo aos pronomes de tratamento dos deputados, não usou deputado B, então tu, visivelmente, é contra os pronomes. E aí é retardo mental, não é verdade. Retardê. 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 Júlio, a gente tem os recados únicos e iniciais, né? Aí, pessoal, quem está pensando em abrir uma empresa ou já tem uma empresa e quer trocar de contabilidade, a nossa parceira DBI Contabilidade é a indicação do TAPA, é a nossa contabilidade. Eles estão com uma promoção para nossos ouvintes que entrarem em contato com eles. Eles têm a abertura da empresa gratuita e os quatro meses iniciais de graça de honorários. É só entrar em contato com a DBI pelo Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadamanvisível.com.br barra DBI. É só entrar em contato com os caras, que os caras são bons. Isso aí. E, pessoal, no episódio de hoje a gente entrevista um ex-deputado pelo Novo, né? Saiu do Novo, a gente conta um pouco da história e como é que aconteceu, a perspectiva dele sobre o que aconteceu no partido. Mas, de forma geral, a gente fica na nossa bolha muitas vezes, especialmente a bolha dos libertários, tipo, avessos à política. E é muito fácil a gente ficar reclamando de tudo que acontece relacionado à política, porque, francamente, tem muita coisa para reclamar sempre, de sóbrio. Mas esse episódio de alguém que se declara um libertário, falando como é a realidade do dia a dia do mandato dele e quais são as áreas de atuação dele. Então, eu acho que é muito bom a gente estar trazendo um pouco da realidade do parlamento. Gostemos ou não, ele existe e não tem muito o que fazer. Se a gente quiser desmontar esse monstro chamado Estado Brasileiro, a gente vai ter que convencer as outras pessoas que gostam dele, né? Que gostam de votar. Exatamente. E tem várias formas de atuar dentro dele e a forma do Freitas é uma forma bastante interessante de entender como um libertário poderia agir estando lá dentro do coração da besta. Exatamente. Quero usar os produtos do Tapa da Mãe Visível. Nós temos a nossa loja, a nossa parceria. Olha ali a canequinha dele. Cara, essa caneca foi presente do meu sócio, Júlio Santos. Ele que me deu muito obrigado, Júlio. Eu uso ela quase todo dia. Eu estou com um festival de canecas libertárias e liberais aqui. E essa aqui é, obviamente, a minha predileta. Porque, para quem não sabe o logo do Tapa, tem dois. As pessoas me perguntam, Walter, quem são os caras do logo? Um é o Murray Rothbard, que é o economista, meu predileto. E o outro é o Adam Smith, né? Tapa da Mãe Visível. Então, homenagem a esses dois. Exatamente. Eu também estou cheio de caneca agora, né? Também. E essa canequinha está muito bacana porque eu te dei de presente. Porque fazia três anos que a gente é sócio e eu nunca tinha te dado nenhum presente. Então, fica para os seus três aniversários que eu não te dei presente. Eu vou ter que dar agora alguma coisa. Mas isso é comprar essa canequinha e as camisetas do Tapa da Mãe Visível são compradas na loja da Vies, viesbr.com. É só entrar lá com o código TAPA, ganha 5% de desconto em qualquer produto da loja, inclusive os produtos do Tapa também, que são numa seçãozinha separada lá. Sensacionais. Viesbr.com ou no nosso site. Está lá na capa do nosso site. Perfeito. E para você que quer ajudar o Tapa a crescer, tem duas maneiras. Uma é você sendo apoiador diretamente via apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mãe Visível. Isso ali tem a opção de contribuir, seja com a contribuição de 10 reais ou mais se você quiser ser patrão e enviar perguntas que nem as perguntas que a gente leu hoje dos nossos patrões. E, pessoal, caso você não queira ajudar financeiramente um projeto que busca a liberação do Brasil das amarras do Estado, você pode fazer uma ajuda um pouco inferior, né? Preferimos dinheiro, tá, pessoal? Ajuda mais. Mas, caso você não possa dar dinheiro, ajude compartilhando os episódios do Tapa, nos marcando no Instagram, a gente republica. É uma maneira para as pessoas verem que tem outras pessoas ouvindo aquele episódio e as pessoas gostam de ver outras pessoas. Tem que ser um negócio orgânico. Como a gente tem milhares de ouvintes, é uma boa. Se vocês puderem demonstrar o apreço de vocês aos nossos episódios, ou não, nos marca, nos xingando lá, a gente responde. Exato, falaram merda aqui nesse episódio, vamos lá. Pode ser a lenha também, não tem nenhum problema. Exatamente. E todos os nossos conteúdos estão no nosso site, tapadomorvisível.com.br. Lá tem as show notes desse episódio, de todos os demais, os canais de WhatsApp e Telegram para receber as novidades diretamente no seu celular. E a nossa livraria, dos nossos principais livros indicados estão lá. Está tudo lá, clicando pelo linkzinho, e a gente ganha um rebatezinho da Amazon. Então, é só procurar no site, tapadomorvisível.com.br. E fora isso, pessoal, a gente está em todas as redes sociais, é só procurar por Tapa do Mão Invisível. Ali no Instagram tem conteúdo diário, Twitter também. É só procurar por Tapa do Mão Invisível que vai aparecer ali as publicações. Tem muito mais conteúdo ao longo da semana. E lembrando, quem está no Discord, que é quem entra, paga lá ou apoia-se, aí lá tem inúmeros canais com discussões, enfim, variadas, sobre o que você quiser, tem apoiador nosso lá, trocando informação. Isso aí, pessoal. Exatamente. Voltamos para o episódio, pessoal. Então, qual é o currículo do nosso convidado, Júlio? Alexandre Freitas é advogado, empreendedor e político brasileiro. Nas eleições de 2018, foi eleito pelo Partido Novo, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Alerj, com 20.234 votos e hoje está sem partido. Vamos falar sobre isso. Nas eleições de 2016, foi primeiro suplente de vereador do partido. Ah, do Novo também, tu foi suplente. Com 2.886 votos. Mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo. Eu e o Fux, a gente tem um carinho muito grande pelo Novo, porque a gente fez uma série de episódios para entender o Partido Novo, que é a via política que a gente admira. A gente se conheceu por causa do Partido Novo, inclusive, já falamos aqui várias vezes. E o legal do Partido Novo, acho que da política eu não estou, talvez, mas do Partido Novo, é surgir pessoas de um outro canto do país que um monte de gente admira, que é um cara bacana, e tu nunca ouviu falar. Nunca, nunca escutei falar de ti. Impressionante. Até os nossos apoiadores aqui... Tipo, eu estou envolvido com o Partido Novo desde 2013, eu acho. 2014, que eu conheço o pessoal. 2013. Desde a colégio de assinaturas lá, é, 13. Estamos juntos. Estamos juntos desde 2013. Exato. E isso é muito bacana, porque tem um monte de gente bacana, espalhada por tudo que é canto do país. Daí os nossos apoiadores, principalmente os do Rio de Janeiro, começaram a falar, entrevista o Alexandre, entrevista o Alexandre, entrevista o Alexandre. Falaram várias vezes, até que fui seguir, e a gente seguiu nas redes sociais e admirou bastante o teu trabalho. Mas, de onde tu surgiu? De onde tu brotou, hein? Cara, então, assim, eu comecei a me interessar um pouco mais. Eu morei fora nos Estados Unidos em 2005, e aí, enfim, voltei... Onde lá? Oi? Onde? É, South Beach, Miami, e Newport Beach, na Califórnia. Eu tranquei a faculdade de Direito e fui morar lá, né? E lá que você viu, puta que pariu, o Brasil tá muito errado, né? Quando você sai, eu trabalhei com diversas coisas, vendi brinquedo, vendi bijuteria, mas, principalmente, eu trabalhei com bartender lá. E eu saía numa noite e voltava por 700 dólares, 500 dólares no bolso de chip. E aí tu fala, caraca, meu amigo, não quero voltar nunca mais, né? Só que, obviamente, eu quase não voltei. Eu morei com uma... Eu dividi apartamento com a Natália, né? Que até participou do Big Brother aqui no Brasil. Ela era da Maria Americana e era paralegal também lá nos Estados Unidos. E ela, uma vez que ela veio pro Brasil, ela fez o convite e falou, o dia que você quiser ir pros Estados Unidos, você tem onde ficar. E aí eu dividi apartamento com ela, depois morei um tempo com uma outra amiga, Sunny, e depois fui pra Califórnia encontrar uma ex-namorada minha. E lá você vê uma realidade totalmente desconectada da realidade brasileira. A gente tem muita coisa parecida culturalmente, mas o senso de prosperidade que os Estados Unidos traz é algo extraordinário. Você sai numa noite, volta com o dinheiro no bolso e pode comprar basicamente tudo aquilo que você quiser, né? Então, o conforto que a sociedade americana dá pra classes mais baixas... A classe média americana, ela vive como rico aqui no Brasil. E o pobre é como se fosse a classe média. Eu tinha amigas que trabalhavam como entregadores de pizza que tinham um carro top, conversível, extraordinário. E aqui eu trato como se fosse artigo de luz. No Brasil, infelizmente, o básico é caro. A energia elétrica, ninguém da classe média consegue ligar o ar-condicionado no verão todos os dias. Isso é absurdo. Isso é o cúmulo da bizarrice em pleno 2021. O básico ser tão caro. E lá você começa a criar essa consciência. Mas aí, em 2012, minha mãe faleceu. Eu conheci um novo, na verdade, em 2012. Eu fiz aquele pedido que você me mandava o pedido e eles mandavam aquelas fichas de inscrições pra você... de apoiamento, né? Pra você buscar com os vizinhos. Só que aí minha mãe faleceu, eu mudei de apartamento e aquilo tudo foi pro lixo. Eu fiquei com um puta peso na consciência. Eu falei, pô, uma penca de árvore lá foi desmatada. Os caras mandaram pra mim e eu não fiz nada, né? Eu falei, pô, que bosta que eu sou. Puta sacanagem. Aí, em 2013, quando eu já tinha resolvido toda a questão de inventário, enfim, o luto e tudo mais, eu falei, pô, das duas, uma, eu volto a morar fora do país ou eu tento resolver um pouco, contribuir alguma coisa pra que a gente consiga melhorar o mínimo que seja, né? E aí, em 2013, eu comecei a me engajar, mas, pô, ia pra rua coletar assinatura, pegava pilhas e pilhas, né? E, modéstia à parte, eu sou muito bom de rua, eu sou bastante comunicativo e eu gosto pra caramba de conversar com as pessoas. Ontem, por exemplo, veio um canadense aqui que é fã do trabalho, ele tá por acaso aqui no Brasil e falou, pô, eu te acompanho, não sei o que, quando eu estiver aí no Brasil, posso fazer uma visita? Ele ficou uma hora conversando aqui. E nem é eleitor, né? Cara, nem vai votar em mim. Mas eu gosto pra caramba. Gastou teu tempo? Ah, gastou nada. É um investimento de um bate-papo bem legal, cara. Então, assim, eu gosto muito de conversar, sou apaixonado por política hoje. Comecei a criar uma consciência política nos Estados Unidos, porque lá você tem muito programa de comédia que trata de temas políticos, quase todos de esquerda, mas você começa a debater a política de uma forma, no modelo de entretenimento. E eu acho que esse aí é o maior desafio, você trazer temas complexos e importantes de uma forma divertida, especialmente pra você atrair os mais jovens. Quem faz isso muito bem é o Bruno Souza, até lá de Santa Catarina, que por acaso tá aqui no Rio. Muito bom. Tava aqui no gabinete há pouco e vai ficar o final de semana aqui. E ele é um cara que faz isso muito bem. Tem outros também que tratam... O Gilson Marques também faz um trabalho maneiríssimo. Eu acho que isso aí é a nova política, né? A política que quer, de fato, conscientizar as pessoas daquilo que é importante. E aí, em 2015, a gente conseguiu a criação do partido. Ele foi registrado lá no TSE. E, em 2016, perguntaram se eu não tinha interesse em participar do processo seletivo. Eu falei, porra, virar político, cara. Eu falei, não sei. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer só pra ver se eu tenho vocação ou não pra esse troço, porque eu acho que a política, a vida pública, ela é uma vocação. E aí eu falei, porra, vamos ver qual é. E aí, cara, eu me apaixonei pra essa porra. Eu sou muito fã de fazer campanha. Eu sou suspeito. Até no Novo, eu lembro que tinha uma brincadeira que tem o nível de insatisfação de um deputado aí que não quer mais se reeleger. Tem o nível de satisfação médio da maioria dos mandatários do Novo. Tem o nível de satisfação freitas que se empolga com tudo. Eu gosto de tudo, cara. Até quando eu me frustro aqui, isso serve de combustível pra gente tentar fazer alguma coisa e resolver mais um problema, né? E aí eu falei, pô, me perguntaram até em 2016. Qual que é a tua pretensão de voto? Falei que a minha pretensão é ser o segundo mais votado. Pô, mas a gente só deve eleger um, não sei o que. Pô, tá bom, cara. Cada um com a tua pretensão. Tu me perguntou. Não, mas fala um número. Eu chutei qualquer coisa lá e falei, ah, uns 5 mil votos. Tive 2.886 e fui o terceiro mais votado do partido. E a minha campanha foi a mais barata na relação custo-voto. Eu, basicamente, como eu não queria ser eleito, não tinha a menor pretensão de ser eleito, eu tava usando o 2016 como um laboratório pra saber se realmente eu iria me encontrar na política. Eu, basicamente, só ia pra rua, conversava com as pessoas, pegava o WhatsApp e depois mandava o material de campanha. Minha campanha não custou nem 3 mil reais, pra você ter uma ideia. E eu também não pedi dinheiro pra ninguém. Até recebi doação porque a pessoa me procurou e falou, pô, tô sabendo, posso doar 700 reais? Falei, pô, claro, vai ser um prazer. E foi absurdamente barata com resultado bem expressivo, né? E aí, quando eu falei, pô, não, eu gostei disso, em 2018 eu quero ser deputado. E aí trabalhei pra caramba, queria ser o mais votado, fui o segundo mais votado. Junto com o Paulo Ganim, que foi eleito federal. Pessoal, a nossa parceira CapTable, um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema, através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux? CapTable.com.br é CapTable.com.br ou, se tiver mais dificuldade, procura ele direto no Instagram, arroba CapTable.br ou no nosso site, TapaNumaInvisível.com.br barra Cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable é a nossa apoiadora desde o início do Tapa e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa, já é um negócio nacional. Então, fica a dica, conheça a CapTable. E se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali. Tu saiu de 2016, de 2.886 votos, para 2018, 20.240. Qual foi o susto? O que tu fez aqui? Tu prometeu Bitcoin para o pessoal? Pergunta o seu. Não, por quê? Esse desíduo não te mandou. Primeiro que a gente ampliou para o Estado, o vereador faz campanha só na cidade do Rio, que tem 5 milhões de eleitores, aí a gente foi para o Estado, que tem 15 milhões. E fora a estrutura. E aí, em 2018, eu fechei uma dobradinha muito boa com o Paulo, foi a dobradinha mais intensa que teve aqui no Novo. Outros lá fecharam dobradinhas, eu também fiz material para outros candidatos à federal, mas o fato é que eu e o Paulo, a gente caminhou muito junto. E foi fruto também da estratégia que a gente formou. Porque ele olhou para mim e falou, pô, tu já participou de uma eleição. O que a gente faz para ser eleito? Eu falei, não faço a menor ideia, tanto é que eu não fui. Mas vamos traçar uma estratégia. Vamos trabalhar a eleição que, eventualmente, se a gente não for eleito, a gente vai ter rodado essa porra desse Estado inteiro, praticamente, e ter feito o Novo ser conhecido para o maior número possível de pessoas. E a gente fez isso. A gente rodou demais o Estado. Fomos os únicos candidatos que rodaram, de fato, por diversos municípios. E deu resultado. Tanto é que o Paulo teve voto nos 92 municípios, e eu tive voto em 90 municípios. Então, a estratégia acabou funcionando, tanto é que nós dois fomos eleitos. Eu fui o segundo mais votado para a estadual, e o Paulo foi o primeiro. Em segundo ficou o Leandro Lira, que eu era suplente. É interessante, porque o Lira, antes de sair do Novo, eu era suplente do Lira, como vereador, e o Lira se tornou suplente do Paulo como deputado federal. Então, ficou ali, tipo, todo mundo ali. E eu e o Lira fomos os únicos que concorreram em 2016 e que tentaram também em 2018. Então, isso também foi bem legal, mostrando que ia persistir, às vezes, funcionando. Mas e quando vocês iam para o interior aí do Rio, o que era exatamente a rotina de vocês? Como é que vocês angareavam pessoas para ir, enfim, em eventos? O que vocês faziam? Cara, é ir para a rua, falar com as pessoas, ter apoiadores locais. Isso a gente conseguiu formar uma rede bem legal de apoiadores. Então, as pessoas trabalhavam em prol de uma ideia, em prol de um ideal, de uma proposta realmente política de tentar melhorar a vida das pessoas. E foi um negócio que foi crescendo. A gente mandava material para tudo quanto é canto do Estado. E por quê? Porque tínhamos pessoas dispostas a defender as nossas propostas. E isso é uma coisa que eu trago muito. As pessoas deviam enxergar o político como prestador de serviço. Da mesma forma que você sabe o nome do teu advogado, o nome do teu médico, você deveria saber e ter contato com aquele sujeito, com aquela mulher, em que você apertou confirma no dia 12 de outubro. Isso aí é fundamental, criar essa consciência de que o cara que está lá no parlamento, ele é o teu representante, ele é um prestador de serviço. E aí, um prestador de serviço que tem quatro funções muito elementares. A primeira é apresentar proposições, projetos de lei, enfim, seja lá o que for, com base na ideologia que ele defende. O segundo é fiscalizar a atividade de fim do executivo e os orçamentos. Ou seja, eu sou fiscal do Tribunal de Justiça na questão orçamentária. Eu sou fiscal do Ministério Público, ainda que eles não gostem. Se você perguntar para um promotor ou para um juiz, ele fala, não, o parlamento não tem ingerência aqui. Mentira. A gente tem, sim, ingerência, até porque a conveniência e a oportunidade pertencem ao parlamento. E também é o executivo na atividade fim lá dele, obviamente com algumas vinculações. Então, eu sou fiscal orçamentário de como que os órgãos gastam, tanto é que o TCE é um órgão anexo ao parlamento, o Tribunal de Contas é um órgão anexo ao parlamento, justamente para fazer esse controle orçamentário da legalidade e dos princípios de moralidade e tudo mais. Informar melhor as pessoas. O político tem obrigação. Infelizmente, a gente tem muitos políticos que não têm esse compromisso de informar melhor as pessoas, mas isso a gente tem acesso a informações que quase ninguém tem. Então, é fundamental que, a partir do momento que você tem acesso a uma boa informação, que você informe melhor a população. E o quarto é sentar à mesa com aquela pessoa que o meu eleitor não teria culhão para sentar, não teria paciência, não teria menor saco para dialogar. Tem muito deputado que faz teatrinho ali, mas é verdade que o plenário funciona como se fosse o campo de futebol. Na pelada, você chama o cara de filho da puta, desgraçado, faz falta, não sei o quê. Mas fora da pelada, fora do jogo, todo mundo dialoga. Todo mundo senta para tomar uma cervejinha, todo mundo senta para conversar sobre as proposições, porque o parlamento é isso. É você, obviamente, que você nunca vai ficar 100% satisfeito. Existem duas coisas que eu falo bastante. Dizem por aí que o parlamento, a política é a arte de buscar consenso diante do dissenso. E é verdade. Mas eu também costumo brincar que a política é a arte de deixar todo mundo puto. Porque na busca pelo consenso, você nunca vai aprovar aquilo que você queria. E você vai sair frustrado de uma forma ou de outra. Mas é isso. Você tem lá as forças de oposição, e você vai ter que dialogar com elas para tentar provar o mais próximo daquilo que você acha que é ideal. E, no final das contas, é todo mundo sair frustrado daquela porra fazer aquela história. É paciência, é o ônus da democracia. A outra alternativa é você ter uma ditadura, que aí as coisas acontecem muito mais rápido. E aí a gente volta àquela premissa que eu falei no início. O Estado tem uma capacidade de atrair vagabundo, maluco, filho da puta. A chance do ditador ser um dessas três coisas, é gigantesca. Então, assim, a democracia é o pior, melhor sistema que a gente tem hoje. E uma terceira alternativa que o meu sócio gosta muito, e a gente fala a seguida, não é, Júlio? Exato. Sociedade e leis privadas. Isso aí, em breve... Eu acho ágil. Só que a gente vai ter que mudar uma coisa. Então, o contrato social lá do Rousseau, ele teria, de fato, uma verdade se no mundo não existissem fronteiras. Então, cada um pudesse ser livre para caminhar pelo mundo. E a partir do momento que você chega naquele Estado, você chegou de forma voluntária, aí até você poderia enxergar um pouco de moralidade no imposto. Porque o cara está lá porque quer. Então, se ele chegou lá porque quis, só que o nosso contrato, infelizmente, hoje é assinado no momento do nascimento. E aí todo mundo sabe que quando você nasce, você é inimputável. Você não tem capacidade de assinar contrato algum, porque você é um incapaz. Então, é uma contradição o contrato social do Rousseau, porque você não teve como aderir de forma livre e voluntária àquele contrato. Então, se a gente vivesse num mundo sem fronteiras, em que cada um fosse de forma voluntária, aí até o imposto poderia deixar de ser roubo. Mas, por enquanto, segue sendo roubo. Com certeza. Em breve a solução será apresentada. Mas, até lá, me diz como é que você chegou nas ideias da liberdade. Porque você é um advogado, o Rousseau, essas coisas, eu imagino que esteja bastante dentro da faculdade de Direito. Mas, de onde você chegou nas ideias da liberdade? Você já conhecia ela enquanto você estava fazendo faculdade ou você conheceu depois? Não, então, eu comecei até quando. Pô, da faculdade, então, né? Porque a faculdade de Direito é... É, pois é. Não, não sei, vai de estar em XB. A chance de ser libertário mesmo. Deu amigo lá, e o cara de apresentou. Não tive essa sorte. Não tive lá, basicamente. E ainda tive a sorte de não ter me formado na UERJ. Puta que barra. Uma vez fui acompanhar uma aula lá na UERJ, eu falei, Jesus, cara. Era cada barbaridade que é impressionante. Mas, enfim, não. Eu comecei até com um contato um pouco maior com ideias de liberdade nos Estados Unidos. O meu primeiro livro de ideia liberal foi A Lei, que eu recomendo a todos lerem. É um livro básico. Se você quer adentrar nas ideias de liberdade, comece por esse livro, porque ele é bem legal. E chegou num ponto da minha vida, principalmente logo após o falecimento da minha mãe, em que eu botei no papel, e falei, cara, quais problemas eu tenho hoje? Todos tinham relação com o Estado. Ou se era vinculado à corrupção do judiciário, problemas com a procuradoria do Estado. Todos eles, todos os meus problemas, a partir de 2013, tinham alguma relação com a ineficiência ou a corrupção que girava em torno do Estado. E aí eu falei, cara, isso aqui está muito errado. A gente precisa tentar mudar alguma coisa. E isso é um referencial que eu tenho muito grande dentro do meu mandato. Quando eu cheguei no segundo ano de mandato, o CT com a minha equipe, eu falei, gente, a gente não pode esquecer a reeleição, obviamente, porque aí seria burrice, mas vamos traçar uma coluna. Eu tracei uma coluna e eu fiz uma coluna da realização e a outra da reeleição. Então, quais proposições, qual atividade política tem relação com a reeleição e qual, caso eu chegue daqui a três anos, que eu já estava daqui a dois anos, e eu olho para trás e falo, porra, que puta mandato que eu fiz, cara. Eu deixei a minha marca na história do Rio de Janeiro. E a gente delimitou essas metas. Obviamente que a coluna da reeleição acaba se confundindo com a da realização, mas a gente traçou muito esses objetivos, falando, não vamos trabalhar só pela reeleição e vamos trabalhar também pela questão da realização. Mas é aquela história. O bom político, na verdade, é aquele que conjuga o interesse da reeleição com o interesse público, com o interesse de uma sociedade melhor. É a mesma coisa do empresário. O cara na busca do lucro pode atender bem os consumidores. Ou pode ser um filha da puta que fralda tudo, que engana o consumidor, você tem essas duas possibilidades. E na política é a mesma coisa. Pensa que a política, o dinheiro... Isso aí, tratando, obviamente, apenas das questões republicanas. Mas eu gosto muito de fazer certas analogias para a gente compreender como as coisas funcionam dentro da nossa sociedade. E a analogia que eu faço da vida política é o voto do eleitor é como se fosse o dinheiro, eu sou um prestador de serviço e eu tenho que brigar por esse dinheiro, entre aspas, tá? Eu tenho que brigar pelo voto da pessoa. Então, eu sou um empreendedor dentro da política. É assim que eu me encaro. Prestador de serviço e empreendedor dentro da política, porque a partir do momento que a minha atuação vai no sentido de tentar realmente, de fato, atender as necessidades da população, as necessidades republicanas, e dentro daquilo que eu entendo que seja o papel do Estado, eu naturalmente vou acabar conquistando aquele voto. E aí o Friedman sempre falou que o livre mercado é um grande exemplo da democracia, em que no momento em que o cara faz aquela escolha, ou seja, ele direciona aquele dinheiro, ele pode tanto eliminar um mau empreendedor e valorizar aquele que está, de fato, trabalhando pelo bem do consumidor. E que o cara faz naturalmente, principalmente buscando lucro. Então, a reeleição pode ser vista de uma forma a contribuir para a melhora da sociedade. E aí, o que a gente precisa pontuar muito é que o político é movido justamente por essa lógica. Ele vai trabalhar da forma que o eleitor der a melhor resposta. Então, se a gente tem um eleitorado que trabalha por questões mesquinhas, olhando só o teu, e isso acontece muito dentro do serviço público, o eleitor do serviço público, o corporativista, ele está interessado só naquele político que vai lutar por mais privilégio, por direitos, entre aspas, que vão fazer a manutenção daquele privilégio. E aí você acaba tendo muita gente no parlamento, corporativista pra caramba, que vota tudo pra servidor público e que, na verdade, acaba prejudicando a sociedade. Obviamente que o servidor público tem que ter dignidade, ele tem que ter as boas condições de trabalho, mas fato é que, historicamente, o serviço público é lotado de privilégios. E a manutenção desses privilégios está muito ligada à qualidade do nosso eleitorado, como que ele vota. Porque ou a pessoa está buscando mais corporativismo, aí você tem a galera mais pobre que está buscando uma quentinha, um assistencialismo, e aí fica todo mundo lá trabalhando a política por essas premissas, assistencialismo, corporativismo, e quem se ferra é a imensa maioria que não é organizada, que está preocupada em pagar o colégio, está preocupada com a conta do supermercado, mas ela não é capaz de se organizar e de colocar representantes que vão lutar pela redução do Estado, que é quem, de fato, atrapalha todo mundo. Se você ouve o Tapa há muito tempo, ou alguns episódios, você sabe o quanto a nossa moeda está perdendo valor constantemente devido à inflação. A solução para isso é votar que muda ou comprar o Bitcoin e tirar um pouco dos recursos que vocês estão deixando na mão dos nossos queridos políticos e colocarem isso no sistema Bitcoin. Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se investir em Bitcoin é utilizando a plataforma da BIPA, que é a nossa parceira, então, para quem quer comprar Bitcoin. Eu utilizo o serviço. Eles têm desde saques em Lightning, que é basicamente gratuito, o saque da moeda que foi comprada lá, mas, principalmente, você pode colocar as compras recorrentes. Pode comprar R$1 de Bitcoin todo dia, cada semana, o quanto quiser. Enfim, é só entrar lá e fazer o seu cadastro para você conhecer mais sobre a BIPA, você pode entrar via o nosso site, tapa-domainvisível.com.br barra BIPA, ou procurar eles também, em qualquer rede social Instagram. Eles têm um aplicativo na Apple Store, e tem na do Android também. Fica a dica, compras recorrentes e facilidade de uso, tem a BIPA, que é a nossa parceira para compra de Bitcoin. O negócio é tão fácil, pessoal. Se você baixar o app agora, você terá Bitcoins antes desse episódio acabar. Então, baixa o app agora, compre os Bitcoins, e rapidinho já vai estar terminando esse episódio como um portador de Bitcoins. Isso aí. Liberte-se. Quando tu comenta que a reeleição é a busca dessa realização do empreendedor político, do cara que está prestando serviço, mas tipo, tá, mas e o deputado do PSOL? Ele está prestando serviço também. Ele está atendendo a demanda do PSOLista, né? E a demanda do PSOLista não é boa nem para o PSOLista nem para nós. Então, é a lógica da política. É prestar serviços que só existem porque alguém está pagando a força dessa conta, senão não existiria esse negócio, né? Sim. Com certeza, sem dúvida. Por isso que a gente tem que melhorar o eleitorado. Eu já fui de esquerda quando eu era mais novo, só que aí eu voltei a pensar e aí eu falei, pô, essa eleitoração não funciona. Mas aí é que está o desafio. É a gente cada vez mais conscientizar o eleitorado para que ele melhore as suas ideias, para que ele melhore aquilo que ele espera da política, para que ele melhore na hora de... Porque, cara, se tem uma coisa que eu aprendi é que o parlamento é extremamente representativo. Aqui nessa casa você tem a empregada doméstica, você tem a enfermeira, você tem o miliciano, você tem a galera que aplaude o traficante e você tem a galera que aplaude o livre-mercado. O parlamento é extremamente democrático. E se ele está ruim, se as pessoas têm críticas ao parlamento, isso é apenas um efeito. A causa está no dia 12 de outubro, quem aperta confirma. Porque o vagabundo, o esquerdista, o bom político, ele não cai de paraquedas no parlamento. Ele não entra por uma janela. ele teve que receber... Muita gente, parcela extremamente relevante da população precisou apertar confirma. Então, onde que está o problema? Está na cabeça do eleitor. Se o eleitor não se conscientizar que de dois em dois... Eu até sou a favor de eleições únicas. Eu acho que deveríamos ter mandatos de cinco anos e eleição unificada. Ou seja, ainda que seja... Numa semana você vota para o município, na outra semana você vota para o Estado e União. mas eu acho que deveria ser tudo condensado no mesmo ano porque isso atrapalha demais o andamento da coisa pública. Porque o deputado, ele ainda que... Por exemplo, em 2020, todo mundo trabalhou na campanha política da sua base de vereadores. E aí você acaba direcionando os políticos para a realidade da reeleição. Porque o cara está focado na vida política. Ele tem que formar a sua base, ele precisa estruturar aquilo que vai ajudar ele em 2022. Então você tem uma dispersão do trabalho do parlamento e do executivo de dois em dois anos. Isso é muito ruim. Será? Porque quando esses caras se reúnem para trabalhar, geralmente quem sai perdendo é a população. Tipo, ó o executivo, o executivo está trabalhando. O que eles estão propondo? Aumento de impostos, querem taxar isso, querem taxar aquilo. Fica fora, vai fazer campanha, vai fazer outra coisa, para de encher o saco. Mas o nego utiliza também o parlamento para questões populistas. E aí o assistencialismo bate no teto. Por exemplo, se você ver aonde que propostas pouco populares, principalmente reforma de previdência e tudo mais, acontece. É no início da legislatura. Porque infelizmente o brasileiro tem memória curta mesmo. Isso é fato. O brasileiro não se lembra de absolutamente nada. Você acha, por exemplo, que daqui a eleição para prefeito vai ser agora, vai ser em 2024. Você acha que alguém vai lembrar das medidas restritivas? Ninguém. Pouquíssimas pessoas vão lembrar. Até mesmo quem se fodeu por causa das medidas restritivas vai falar mas agora o cara está fazendo um negócio melhorzinho e tudo mais. O nego não vai lembrar. E isso acontece para cacete, cara. O brasileiro tem muito memória curta. Então, quando você não tem o objetivo eleitoreiro, a finalidade eleitoreira, as coisas acabam andando. Pé que do teto. A gente conseguiu avançar em alguns pontos, mas o Leviatã está sempre com fome. Então, toda hora aquele controle é igual o que a polícia faz. A gente nunca vai ter uma sociedade livre de criminosos. Sempre vai ter uma... E, obviamente, que leis estúpidas favorecem para que a gente tenha mais criminosos. Mas partindo daquilo que a gente acha que deveria ser o papel do Estado, que é evitar a agressão, a vida, propriedade e liberdade das pessoas. Você sempre vai ter membros dessa sociedade dispostos a cometer uma agressão contra esses três bens jurídicos, contra esses três direitos naturais. e você tem a primeira barreira, que é a autodefesa, e depois tem a questão da solução, da mediação dos conflitos sociais, que o Estado pode até ter um papel relevante. Ideal que fosse tudo privado, como a gente sabe, todo mundo assinasse lá o contratinho, fazendo a tua arbitragem privada. Mas, enfim, o modelo de Estado que a gente tem hoje é esse e a gente tem que trabalhar o máximo possível para que o Estado tenha esse papel, que ele atue na repressão aos agressores. Só que o Estado, naturalmente, quando o político tem a vontade da reeleição, ele está mais disposto a dar tudo de graça para os outros. E aí o Leviatã vai cada vez engordando, vai engordando cada vez mais. E se você não tiver alguém para passar, para cortar, para botar um regime ali no Estado, ele vai crescer de forma indefinida, o que às vezes até contribui para as medidas austeras. Tem muito liberal lá que fala, não, a gente precisa reduzir gasto para depois reduzir imposto. Amigo, isso não vai acontecer. Você tem que matar o Leviatã de fome, você chega e fala, vamos cortar a porra toda, quando o negover que não está dando mais, o cara vai ter que se ajustar àquela redução. É assim que funciona. Boa. Uma boa defesa. Dando um exemplo, você pega, por exemplo, a reforma da Previdência. Você acha que os deputados aqui da LERJ quiseram colocar uma alíquota de 14% para os servidores? Eles falaram, porra, acho que isso aqui é o correto a fazer, porque a Previdência é um sistema de pirâmide que promove a desigualdade, que é fomentadora de privilégios. Porra, nem fodendo. O cara chegou e falou, porra, a gente não vai conseguir cumprir o orçamento. A gente não está conseguindo pagar salário, porque de 2014 para 2015 teve o dobro do custo previdenciário no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Cabral querendo se reeleger, meteu o aumento para mais categorias, PSOL veio com trocentas mil emendas, a galera de esquerda com trocentas mil emendas, foi o trem da alegria, sem qualquer previsão mínima de orçamento, e aí você tem a paridade, aumentou o salário de servidor da ativa, aumenta da Previdência. quando você olha, buf, custo previdenciário, dobrou. E aí é óbvio que você não tem dotação orçamentária, a gente não dobrou a arrecadação. E aí, o que aconteceu? Tinha servidor, tinha servidor aposentado pedindo cesta básica por aí. E aí os caras viram, porra, deu merda, né? Como é que a gente vai pagar os outros? Tem professora morrendo de fome porque o estado não tem dinheiro. E aí o TJ, obviamente, já consegue mandar de segurança, garante o dele, o juiz nenhum passou fome, aí vem a Procuradoria Geral do Estado, garante os deles também, aí vem os policiais, garante os deles também. Aí, cara, você tem uma irresponsabilidade orçamentária que ela só é revista quando tudo deu merda. Quando a pessoa, quando o político vê, cara, a gente não vai conseguir mais pagar ninguém. E aí que começam as medidas de austeridade. Então, o que eu aprendi aqui, primeiro, eu era muito também a favor do discurso de ir, ó, pra gente reduzir imposto, a gente ter que endereçar o sistema, a gente precisa reformar todo o sistema. meu amigo, não adianta, você não vai conseguir fazer essa reforma, é muito difícil de fazer. Então, eu adotei o posicionamento do Friedman, que eu sou a favor da redução de imposto a qualquer tempo, pelo motivo que for e pra quem seja. Então, chegou... a proposição de redução de imposto, meu amigo, vou reduzindo, porque na pior das hipóteses, o outro cara lá de algum outro setor produtivo vai falar, porra, filha da puta, estão reduzindo pro padeiro, mas não tá reduzindo pra mim. Vou brigar agora no parlamento pra reduzir pra mim. Então, você vai fazendo as mudanças graduais pra um lugar que a gente acha que seja melhor. Então, você precisa ter uma crise pra que, de fato, você implemente na política as reformas que são necessárias. Esse ideal de que a gente vai conseguir reformar tudo, que as pessoas vão criar consciência e responsabilidade com aquilo que é público, não vai acontecer. Mas, pra fazer essas reformas na política, pra atuar na política, eu preciso de uma instituição no governo, na política brasileira, que se chama Partido Político. Tu entrou nesse Partido Político aí, que a gente conhece muito bem, que a gente já falou bastante aqui, e tu já falou também sobre a tua trajetória, parte dela, e nem te expulsaram, te mandaram tá na rua. O que foi, assim, cara? Como é que tu tá te sentindo? Aquela pergunta de jornalista, de jornalista da Globo. O que você tá sentindo? O que tu sentiu? Porque tu ficou meio puto, assim, eu acho que eu ficaria na tua situação, eu ficaria meio puto. Como é que foi? Tu tá no mundo? Então, no primeiro momento eu fiquei puto, óbvio, porra, eu tava nesse projeto, nessa instituição desde 2013, então, eu não fui fundador, mas, cara, minha filiação era 300 e alguma coisa. Eu me filiei no primeiro dia que a gente conseguiu o registro. Então, era uma instituição que eu acreditava. Eu entendia que ele era a melhor ferramenta até quando eu acreditava que ele era uma instituição séria. E quando que eu vi que o Novo tava se desvirtuando daquele projeto inicial? Foi no processo do Ricardo Salles. O Salles, ele foi expulso pela SEP, mas num procedimento, e aí eu não tô entrando no mérito, tá? Se era adequado ou não era expulsar o Salles. mas o processo que se deu, e aí, porra, eu como advogado não poderia nunca fechar os olhos pra arbitrariedade que aconteceu, você tinha no processo dele, são cinco membros da SEP, quatro tinham votado pelo arquivamento da denúncia, e faltava um quinto voto. O João Moedo destituiu um membro que não tinha votado, colocou alguém da patota dele, e o cara mudou, ele se tornou o relator do processo, deu o voto pela expulsão e todo o julgamento foi alterado. Aí eu falei, cara, isso aqui tá absurdo, não tem como eu achar que isso aí é honesto e tá correto. Só que, obviamente, que eu não ia fazer essa crítica pública, uma coisa que eu sempre tive era a fidelidade partidária, eu tinha um senso de fidelidade partidária muito forte, e tenho ainda, eu acho que o espírito do grupo, obviamente que você não pode renegar injustiças. Mas você consegue tentar transformar aquilo que você entende errado dentro da instituição de forma interna. E eu batalhei muito por isso, sempre fui muito crítico internamente, mas obviamente que eu não ia espanar isso pro público porque não tem cabimento. Mas internamente eu falei, cara, isso aqui é um absurdo. Se a gente enxerga o novo como instituição séria, a gente não pode admitir esse processo. Porque, independente do mérito, o procedimento foi corrompido ali pra atender a vontade do presidente partidário. E aí, aonde que tá a diferença? Qual que é o problema do partido político? É que todo partido gira em torno do cacique. E aí, quando você vê essa conduta, eu falei, cara, isso tá muito errado. E a partir dali você vai vendo um crescimento, uma escalada de comportamentos totalmente inapropriados. eu tive um dirigente partidário, o Moisés, que também é amoidista da patota do Amoedo, me criticando, eu e mais dois deputados na rede social dele, que foi a razão da minha expulsão. Ele me chamando de defensor de grupo de extermínio por causa de uma operação da polícia civil aqui, que ele disse que teria sido da polícia militar, ou seja, uma ignorância daquilo que ele tá falando. E aí eu finalizei chamando ele de Felipe Neto do Novo. E no voto lá, aí eu fui condenado na SEP, recorri pro Diretório Nacional e o presidente Eduardo deu um voto dizendo que a minha resposta atentava contra os princípios democráticos. Eu achei aquilo lá uma piada, mas enfim, foi essa a razão da minha expulsão. E até gerou surpresa, porque teve mandatário do Novo, quando recebeu a notícia, falou, putz, o Freitas virou vagabundo, tá roubando, não sei o que. Aí quando ele olhou, falou, porra, sério? É por isso que ele foi expulso? E basicamente a SEP tinha se tornado um fiscal de Twitter. Eu só tenho processo na SEP por coisas relacionadas à minha liberdade de expressão, que na minha opinião ela deve ser irrestrita. Ideologicamente eu defendo que o cara tem direito até de falar merda e assumir a responsabilidade social por ela. Mas institucionalmente você não tem, seja por parte do Estado, seja por parte das instituições, eu não acho que a liberdade de expressão deva sofrer restrições. Até porque a gente só consegue melhorar as ideias ruins se as pessoas externalizar elas. Então, você não consegue mudar a cabeça de ninguém se você tem mordaça na boca das pessoas. Se elas não conseguem ter a liberdade para falar, ainda que seja o maior absurdo possível, você nunca vai conseguir mudar a cabeça dessa pessoa. Então, até o direito de falar merda, ele tem que ser preservado ao extremo para que a gente consiga melhorar enquanto sociedade. Que as pessoas consigam ter acesso a ideias divergentes e decidirem o que é melhor e o que é pior. E basicamente a CEP do João Moedo se tornou um fiscal de discurso. E eu nunca tive acesso na CEP em razão da minha atividade parlamentar, apenas por tweet. Teve um outro dirigente também que fez uma crítica minha lá e eu apenas respondi ele com o teu culpuzão. Acho que tá. Assim, botando na mesa, então, botando as cartas na mesa, o novo partido nunca assim. Ponto. Para mim, agora está melhorando. Estou falando em nome do... Então, era. Então, Júlio, até certo ponto ele era. Agora parece que está melhorando, eu ainda sou meio cético, mas parece que os últimos acontecimentos colocou a galera da Faria Lima e da Dias Ferreira um pouco nos eixos. Acho que eles perceberam... Porque é Dias Ferreira? Dias Ferreira é boa aqui do Leblon. Em que, basicamente, o berço do novo é na Dias Ferreira e é na Faria Lima. Então, no condado, vamos dizer assim. E o que não tem nenhum problema algum, até porque a pessoa que tem mais prosperidade, ela atende... Quando você está preocupado em matar sua fome e dar o mínimo de dignidade para a sua família, você não tem tempo para debater as questões macro da nossa sociedade. Então, é até natural que a burguesia, e isso é histórico, é a burguesia que começa a se movimentar até a Revolução Socialista começou na burguesia. Eu falo que é o proletário uma porra nenhuma, é a burguesia... A revolução americana, a melhor de todas as revoluções, foi os caras ricos. É a burguesia, não tem jeito. Quem está com um determinado nível de conforto na sua própria vida, você consegue endereçar os temas mais complexos e menos imediatistas. Então, é natural que venha, só que a pessoa que vive numa bolha precisa ter um mínimo de sensibilidade para falar, pô, beleza, esse é o meu mundo, mas isso não é o mundo de todos. E, infelizmente, o pessoal da direção partidária vive numa bolha, até numa bolha de não saber o que é a RealPolitik, como que funciona o piso da fábrica dentro da política. E não tem muita sensibilidade. A maioria dos dirigentes partidários não tem essa sensibilidade dentro do NUVO. Mas eu acho que está mudando um pouco a tendência parece que é melhorar e eu torço muito para que isso aconteça. Porque o NUVO é, de fato, uma das melhores instituições que a gente tem hoje na política e deveria ser preservado em detrimento da vontade do João Almoedo de perder mais uma eleição. Esse tema eu queria entrar e essa briga toda do NUVO que deu foi justamente o NUVO tentou uma coisa que não era comum ou não é comum pelo menos no Brasil que é a divisão do diretório e justamente dos mandatários. Onde o diretório mantém o posicionamento político e defende teoricamente o estatuto e mantém o posicionamento do partido e os mandatários são subordinados a esse posicionamento do diretório. É essa a origem? Porque a razão que foi criada essa regra era justamente para preservar o partido político de virar refém dos mandatários e justamente não ter aquele cacique político que é por ser famoso ter votos ele mandar no partido e essa separação não funcionou para ser um partido político porque como é que se resolve isso? Tem como funcionar esse negócio? Cara, tem. Eu hoje advogo muito que os dirigentes partidários deveriam ser remunerados o novo não permite isso mas eu acho que quando você tem apenas voluntários o voluntariado ele fica sempre em segundo plano da vida profissional não tem como a pessoa tem que botar comida na mesa então eu acho que deveria ter sim a vedação mas os dirigentes partidários deveriam ser pagos por isso você consegue trazer uma maior dedicação inclusive uma maior independência por exemplo nada me garante que o João não estivesse dando um salário para o Eduardo nada me garante não sei se estava ou não estava mas fato é que todos os desejos do João foram atendidos em parte seja por relação de amizade que quase todo mundo que estava no DN tinha uma relação de amizade com ele ou seja por conta de um de um de um apreço sei lá o que que era mas tudo que o João queria inclusive a gente criou a bizarrice do fechamento de questão sem vinculação de voto é um negócio mais tosco que eu já vi na minha vida você tem lá o Diretório Nacional que são cinco cabeças sem legitimidade nenhuma porque nem eles foram escolhidos pelos filiados foram escolhidos a dedo por quem sempre controlou o partido e qual a legitimidade dessas cinco pessoas tanto é que lá no máximo um ou dois salvos dentro do Diretório do Diretório Nacional e no Diretório todos os Diretórios não tem eleição para os Diretórios só o Municipal só o Municipal o Municipal tem e os Estaduais e o Nacional Estaduais não Estaduais você tem o João ele fez uma reforma estatutária em que basicamente ele concentrou sempre tem um mecanismo estatutário para garantir que o DN controla o DE e o DE controla o DN sendo todos uma patota aí talvez esteja o problema da pergunta do Fux porque os dirigentes terem uma força sobre os eleitos seria muito seria muito salutar seria ótimo que esses dirigentes tivessem sido eleitos pelos filiados óbvio mas isso é óbvio ainda que você queira criar um modelo parecido com o americano dos delegados em que você consiga criar um sistema em que os eleitos façam até poderia ser mais ou menos aceitável mas o problema é que isso não funcionou muito bem no Novo só que o João ele é um líder tão inábil e um político tão incompetente que ele conseguiu com a última movimentação dele de tentar ser candidato a presidente pelo Novo ele conseguiu inclusive perder todo o apoio dos diretórios estaduais porque ele foi tão tão frouxo que a partir do momento que ele sofreu uma resistência ele desistiu e aí meu amigo quem votou por ele quem queria realmente que ele fosse candidato falou esse cara está de sacanagem com a minha cara o que ele quer afinal o cara acha que ele pode aí depois mandou uma carta dizendo que se colocava à disposição para ser presidente do partido vamos lá se o João ficasse calado durante dois anos depois das eleições ele provavelmente teria apoio de todos os mandatários teria apoio de todo mundo do partido novo só que ele abriu a boca e falou um monte de incoerência nas redes sociais achando que aquilo era a melhor estratégia e o bom da política é que a pessoa que foi bem no mercado financeiro não necessariamente vai ser um bom político e a experiência mostra isso essa é a função da liberdade de expressão ainda bem que ele pôde falar ainda bem que ele pôde falar porque todo mundo viu esse cara é idiota e aí quando ele começou a movimentação de tentar cooptar ainda mais a estrutura partidária ele foi tão incompetente nisso que hoje ele não consegue absolutamente mais nada do ano novo acredito eu os membros dos diretórios estaduais que queriam que ele fosse qualquer pessoa que tenha dois neurônios iria ficar extremamente incomodada com a conduta dele o cara diz que quer ser presidente o pessoal dá a chancela chega um movimento dois mandatários que todo mundo estava extremamente insatisfeito com a candidatura dele botaram o Thiago Mitrô para fazer uma prévia e aí o João arrega ele fala ah não eu sou o dono da bola eu queria ser apenas eu e depois desiste e aí logo em seguida faz uma movimentação cretina de querer virar presidente do partido cara isso aí deixou todo mundo puto dentro do novo e ilustra como que ele é incompetente na política eu queria entrar justamente na candidatura dele que tu comentou tu fala direto isso que ele concorreu para perder a eleição a presidente eu não me lembro quantos votos ele fez eu votei nele no primeiro turno assim como muitos eu também votei nele é, maioria dos liberais e libertários mas eu também já votei no Freixo então já fez a minha dúvida é o posicionamento do novo ele é tipo especialmente esse ligado ao amoedo parece ser meio que rechaçar a direita e tipo eu entendo como liberal libertário não sou nem de esquerda nem de direita beleza mas eu sou mais menos esquerda do que menos direita porque a esquerda é anti propriedade privada ela é anti o fundamento da civilização como a gente conhece muitos não todos tem os sociais democratas que são bem menos mas também seguidamente dão desculpa porque tem que redistribuir meter a mão no teu dinheiro e tal fazer várias coisas então a minha dúvida é tipo qual é o posicionamento que o partido novo tu acha que tem que buscar dentro desse cenário político tipo tu quer disputar voto do Bolsonaro ou tu quer disputar voto do centro do 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 Alckmin que fez 2% eu não consigo entender tipo essa falta de vontade de fazer um mínimo de cálculo político parece que é feio político não não posso olhar minimamente pragmaticamente quem é que pode ter mais chance de eleger alguém nesse lugar então eu não consigo entender isso quase ideia a gente tem essa dúvida ninguém sabe baseado no que que eles estão indo assim cara assim você pega por exemplo o novo qual é o nome dele o carinha que foi chamado lá é o Dávila cara ele já deu duas manifestações sobre a questão de armamento que é uma o novo ele praticamente não tem nenhuma questão fechada a única praticamente que ele tem é a questão do armamento civil em que a gente é favorável o partido é favorável institucionalmente e o cara já deu duas declarações minimizando essa pauta então assim o novo ele está se tornando um tucanado absurdo só que obviamente o novo teve na sua história teve uma capacidade extraordinária de atrair gente boa para a política então você pega uma galera que de fato é liberal é libertário você pega também lá em São Paulo São Paulo está um antro de esquerdista quando eu saí do grupo de mandatários do novo eu mandei a mensagem para uma mandatária eu falei ô fulana sai logo desse armário que tu é pessoal e ela é pessoal você olha as pautas essa pessoa ela foi capaz de fazer um processo seletivo para encontrar um estagiário negro em que não teve um inscrito é o tamanho da alienação que a pessoa tem dentro da bolha dela e obviamente que o partido tem que ser plural tem que ter certos tem que ter um degradê ideológico mas tem certas coisas que não podem ser admitidas infelizmente tem ganho boa parte das pessoas que são social-democrata que são progressistas dentro do novo eu sou absurdamente libertário eu acho que quanto menos o Estado interferir na vida cara esse negócio do absorvente cara tudo bem você vai querer debater primeiro a gente não sabe o tamanho do problema a única coisa que eu olhei de estudo foi o estudo da Procter & Gamble que até vou oficiar eles para que forneçam o estudo e outros citaram um outro estudo lá na África falei meu amigo você está se pautando por isso vamos ter um mínimo de responsabilidade estou oficiando todas as secretarias de educação para saber o que eles entendem de problema se eles têm algum levantamento aqui do Estado do Rio de Janeiro para dizer quantas meninas deixaram de ir à escola por não ter capacidade de comprar absorvente porque existe também o problema menstrual que a menina está com cólica está com uma dor de quem convive com mulher sabe que tem umas que sofrem muito com cólica menstrual e não é distribuída de absorvente que você vai resolver esse negócio porque qual que é a origem do problema é a menina deixar de ir à aula por conta da falta de absorvente e a gente não sabe o tamanho do problema o que a gente tem é discurso e obviamente que é muito fácil dentro de um país com a nossa realidade econômica você criar o senso comum de que a gente vive num país pobre logo meninas não vão ter dinheiro para comprar absorvente logo isso vai impactar na capacidade delas de ir à aula e isso é um raciocínio muito simplório que é fácil de construir só que qual que é a minha obrigação como parlamentar é falar bom beleza vamos partir da premissa que pode existir esse problema mas vamos tentar descobrir qual que é o tamanho dele primeiro porque teve um exemplo que me deram uma vez em que trataram de pessoas surdas e mudas o quanto precisaria de estrutura para trazer uma educação decente aí quando o pessoal fez o levantamento acho que eram 24 pessoas algo desse tipo era um número tão ridículo que era muito fácil de resolver um negócio por exemplo quem garante que é necessário a gente distribuir absorvente ou simplesmente chegar para as empresas que fabricam absorvente e falar olha só o nosso problema é desse tamaninho se vocês fornecerem absorvente vocês vão poder fazer uma publicidade social que isso tem valor agregado dentro da nossa sociedade você vai estar resolvendo um problema que é muito fácil de solução e que não é tão gigantesco como a gente pensava que era e vocês vão lucrar com a boa publicidade em cima disso pode ser uma das soluções a solução que acharia adequada diferente de São Paulo que tem uma carga tributária de quase 30% em cima do absorvente aqui no Rio é algo em torno de 10% mas ainda assim vamos eliminar os 10% se a gente quer realmente atacar a causa do problema por que a gente não dá uma acessibilidade maior para essas meninas que hoje qualquer menina com celular na mão que quase todo mundo aqui eu estou trazendo obviamente para a realidade do estado do Rio de Janeiro eu falo ah não mas no Nordeste meu amigo minha preocupação não é com a realidade do Nordeste sou parlamentar do Rio então eu tenho que olhar para a realidade do nosso estado o fato é que as comunidades ainda que sejam pobres o pobre da cidade do Rio de Janeiro tem uma capacidade econômica muito melhor do que o pobre do Nordeste e não necessariamente falta absorvente para ele e a gente não sabe se falta ou não falta o que a gente tem é narrativo o que a gente tem é retórica o discurso fácil de você apelar para o senso comum dizendo que olha a gente está no país pobre meninas não trocentas meninas não tem capacidade de comprar absorvente e por conta disso elas faltam a aula pode ser que não pode ser até porque mulher menstrua desde sempre então a gente nunca nunca parou de fato para analisar isso mas eu acho que é uma oportunidade boa vamos dialogar em cima disso vamos primeiro descobrir se existe um problema depois qual é o tamanho do problema e aí sim a gente parte para a solução mas fato é que essas duas etapas a gente ainda não ultrapassou mas eu e eu são os mesmos que falam da ciência ciência não se baseia em nada de ciência política pública baseada em evidências é política pública baseada em evidências pura evidência não existe o que existe é o selinho de Harvard no currículo da deputada eu estudei em Harvard eu posso falar o que eu quiser tu tem que me ouvir tu é burro tu é burro é simples na cabeça dessa gente é isso ao meu ver falando sério é isso e quem sou eu para falar alguma coisa argumenta a autoridade eu sou um energúmeno então tudo o que ela me fala eu tenho que aceitar eu tenho que baixar a cabeça isso é boa parte também desses dirigentes do novo ao meu ver tem muito disso os caras são bilionários quem sou eu para falar alguma coisa para eles então tem muito dessa prepotência do cara que conquistou algo mas assim admitindo então botando na mesa que o partido novo tem um cacique vamos admitir isso tem um cacique o tinha talvez pelo visto é tinha mas botaram um cara ali que é um otomoedo mas ok calma que eu quero entrevistar ele Júlio eu quero pelo menos não eu quero também o fulano o famoso desconhecido que apareceu ao mês é o Luiz Felipe Davi o nome dele né exato nunca ouvi falar ele é de um instituto interessante tem algumas coisas legais mas ele está deixando muito claro que ele é basicamente tucano ideologicamente eu nunca entro no mérito se é bom ou ruim óbvio que é ruim mas nunca entro nesse mérito mas enfim eu acho uma pena eu acho que o novo deveria começar a abraçar umas premissas liberais mais intensas e mais fortes ser mais assertivo nessas questões só ficar nesse primeiro que a economia dificilmente é transante não tem apelo popular só ficar falando você tem que endereçar pautas sociais e aí endereçar pautas sociais com responsabilidade não com narrativas cretinas como via de regra a esquerda faz e eles são muito bons a esquerda é muito boa e apelar para o senso comum e é muito fácil se você apelar para o senso comum mas aí cabe nós liberais e libertários e etc tentar trazer o mínimo de racionalidade para o debate e fazer questionamento sem esquecer também sem ser totalmente insensíveis esse é um grande desafio você botar a lógica junto com a sensibilidade com a empatia você acha que eu não tenho empatia de meninas que sangram por aí porque eu não tenho dinheiro para comprar absorvente eu acho que eu tenho empatia eu sou pai de filha eu sempre quis ser pai de menina e conseguir ser pai de menina até uma coisa curiosa existe uma teoria que o espermatozóide masculino ele nada mais rápido madura menos e o feminino nada mais devagar madura mais então um dia da minha mulher ficar fértil a gente tentava no segundo mês a gente conseguiu nascer a Júlia então eu tanto eu tanto sabia e queria ser pai de menina que eu ainda apelei para essa teoria lá deu certo por causa disso não sei mas tá aí já era 50 a 50 a gente deu uma favorecida lá porque quem dita o sexo do bebê é o espermatozóide então a gente acabou favorecendo a Júlia lá o girino da Júlia até o avô eu tenho a sensibilidade sabendo que eu acho que tem um cacique novo e tudo mais o que tu vai fazer qual o teu futuro tu pode voltar para o novo pode em algum momento essa tua expulsão é a de eterno tu nunca mais volta nunca mais se onde tiver a vontade sempre se arruma um jeito essa que é a verdade especialmente na política uma coisa que eu aprendi na política também que o direito é apenas um detalhe a gente teve o impeachment da Dilma em que criou-se a figura do impeachment sem a cassação de direitos políticos sendo que a Constituição é clara e evidente que não existe essa possibilidade mas enfim o parlamento acabou decidindo então uma coisa que eu aprendi é que tudo na vida primeiro a coisa mais importante na vida das pessoas é a política é ela que vai determinar tudo o direito positivado é apenas um detalhe se a vontade política não quiser trabalhar com o direito positivado ele não vai trabalhar em tese eu teria uma barreira no estatuto mas se quiserem que eu volte e eu também tenho que querer obviamente tem que ser consensual sempre vai se encontrar um jeito para voltar ainda que o estatuto em tese não permitisse mas eu também fui expulso por uma determinação impossível com vistas no estatuto então assim o estatuto também se tornou um mero detalhe dentro da vontade política interna caso tu não volte porque tu quer seguir na política 2020 está aí qual é o teu futuro você tem mais ou menos alguma conversa eu estou dialogando com alguns partidos estou conversando com o PSOL falei para o PSOL se a gente poder dar tiro para o alto fumando baseado eu vou estou usando o pior é que essa pauta está fechada para eles eles só não admitem o fumar pode dar tiro para o alto que não está mesmo lá em cima quando eles vão comprar lá é óbvio mas aí não é legalmente eles não querem legal mas enfim agora falando certo estou conversando com diversos partidos tive umas conversas interessantes e tudo mais mas eu só vou tomar essa decisão lá no ano que vem não estou com nenhuma pressa felizmente aqui na Alerja ter partido não tem tanta representatividade assim para a minha atividade parlamentar eu consigo trabalhar tranquilamente sem partido tenho posicionamentos dentro do jogo político bem tranquilos mesmo estando sem partido então não estou com pressa alguma lá para o início do ano que vem que eu vou começar a pensar nisso e como você é bolsonarista você está esperando o Bolsonaro se decidir eu estou esperando o Bolsonaro se decidir para não estar no partido dele não que é assim cara eu sou muito coerente com aquilo que eu defendo Bolsonaro faz muita cagada acho que por exemplo que o governo Bolsonaro se bobear na história é o pior em combate à corrupção acho que o aparelhamento que ele fez na Polícia Federal está sendo horroroso os policiais não está tendo muita repressão isso aí é uma coisa boa o crime organizado está sendo bem reprimido isso é mérito do governo mas em questão de corrupção não está sendo por quê? faz saber mas fato é que a Polícia Federal está sendo aparelhada para que não exista o combate à corrupção o que é lamentável fez coisas boas em relação ao armamento fez mas em outros pontos também não fez acabou de falar que por ele está pensando em privatizar a Petrobras vou aplaudir meu amigo tem que aplaudir não vou fazer por exemplo igual o João em que a gente dentro do Novo sempre defendeu a independência do Banco Central quando o governo Bolsonaro deu independência do Banco Central ele foi lá e criticou porra falei caralho meu amigo a gente sempre lutou por isso por que você está criticando só porque é o cara lá que eu tenho todas as minhas ressalvas em relação a ele nunca achei que o Bolsonaro fosse se tornar referência liberal no Brasil até é impossível um cara que passou 30 anos no parlamento sem fazer absolutamente nada em prol da liberdade sempre foi um sindicalista dos militares dentro do parlamento ele não ia do nada virar um liberal quem me decepcionou muito foi o Paulo Guedes esse aí pelo amor de Deus esse aí fez a fazer nos liberais sofrer esse aí foi uma puta decepção mas enfim o governo aliás ele tem coisas boas e tem coisas ruins e não é quando ele acerta que eu vou criticar só porque eu posso não gostar do CPF tem nem essa questão não conheço o Bolsonaro não sei se ele é gente boa o ruim mas o ponto é ele faz coisas corretas e a gente não pode mais ter aquela politicagem escrota de que você vê que o cara está acertando aí vai falar ah não o cara está errando pô não eu faço isso aqui com o Cláudio Castro eu estou questionando a justiça a indicação para a Genersa eu acho que a indicação não foi uma indicação qualificada o parlamento na minha opinião não fez o trabalho que ele deveria ter feito na sabatina do indicado e ainda assim a gente aprovou porque tem na justiça uma ação popular e estão questionando e eu tenho uma relação ótima com o governador tenho uma relação ótima com os secretários tem muita gente qualificada no governo mas tem pontos que são criticáveis e eu vou sempre ter essa liberdade e se tem uma coisa que é extremamente importante para mim é ter essa liberdade e quando eu falo que eu sou independente eu não estou de sacanagem não estou de brincadeira eu gosto de ser independente eu vou bater quando tiver que bater e vou elogiar quando tiver que elogiar e eu acho que é por isso que a gente tem respeito dentro da política aqui do Estado do Rio legal pergunta de patrão que nossos patrões eles enviam perguntas para os episódios sabendo de antemão quem é que é convidado e a abertura da pergunta aqui do Friam Capstan obrigado pelo seu trabalho na retirada do Weasel eu não sei Weasel não sei como é que se fala esse Weasel eu acho que era o Weasel e ele quis fazer uma piada que eu trouxe aqui Weasel para nos ajudar a plantar a semente do ódio pelo Estado nos corações estatistas pode compartilhar os absurdos mais infuriantes ou frustrantes que você verificou durante o seu mandato em especial na área de saúde do Estado para a gente poder mandar para a turma do Defendo o SUS cara assim que é outro ponto quando eu vejo uns débeis mentais falando que o Bolsonaro é responsável pelas 600 mil mortes no Brasil cara isso é uma excrescência um raciocínio raso obviamente que você tem aquela cena lá do Bolsonaro puxando a máscara do menino que porra você só pode pensar o que esse idiota está fazendo qual o motivo do cara pegar o menino com a máscara e vai lá e abaixa primeiro é a falta de respeito com o pai da criança e com a criança que você entregou ela de máscara meu amigo você não tem que meter a porra da mão no filho dos outros mas você querer trazer para um debate raso você ignorar que por exemplo Amazonas que tem morte para cacete cara isso foi fruto de sacanagem uma coisa que eu percebi na pandemia eu entrevistei umas enfermeiras aqui no meu gabinete e elas falaram teve uma que foi categórica que falou no meu turno ninguém morreu de covid todo mundo morreu por falta de atendimento adequado seja por falta da medicação seja por erro médico e é muito difícil comprovar o erro médico nessa situação cara eu recebi uma história em que o paciente teve a traqueia quebrada por conta de uma má intubação tinha médico que não tinha a instrução de intensivista que não sabia intubar o paciente isso aconteceu a rodo quando você pega um dado do Brasil em relação a Europa no Brasil 50% de quem era intubado morria aqui na Europa era 20 30% isso é o que? é o estado a porra do estado que é incompetente quando você pega os intubados da rede privada e compara com a rede pública quem morreu mais? os intubados da rede pública isso é o que? é o estado matando as pessoas covid é ruim tem um problema seríssimo? óbvio que tem mas o estado não tem a menor dúvida que o estado no Brasil matou muita gente com covid as pessoas não morreram por covid morreram com covid por conta da incompetência e sacanagem que aconteceu no estado então você teve aqui quase um bilhão de reais indo pro ralo por conta de sacanagem por conta de corrupção e que eu tive infelizmente eu tive que julgar esse governador eu fui membro da comissão processante aqui dentro da alerje queria ter sido relator não fui fui membro votei pela abertura de processo do impeachment fui autor de um pedido de impeachment eu escrevi e chamei o Chicão Gullões à época pra assinar junto comigo em que eu pedia também o impeachment do secretário Lucas Tristão que também é outro corrupto e fui o deputado mais votado pra compor o tribunal do impeachment e fui quem deu o sétimo voto que de fato condenou o Witzel a perda do mandato só um ponto lá contar um caos interessante a gente teve uma votação aqui de uma lei que foi aprovada e depois eu entrei com uma representação de inconstitucionalidade que revogou ela o deputado ele chegou com uma proposta de obrigar os estacionamentos do estado a terem uma pessoa pra cada máquina de autoatendimento ou seja você teria que ter alguma coisa então você teria que receber a partir do momento que você contrata uma máquina de autoatendimento você teria que contratar um trabalhador e segundo o deputado era pra fomentar o emprego aí eu cheguei pra ele e falei cara isso ideologicamente pra mim é um absurdo não tem como eu corroborar vou trabalhar pra derrubar o teu projeto ele não pô mas a gente vai gerar emprego eu falei não cara tu vai matar emprego porque a partir do momento que você desestimular a contratação de máquinas de autoatendimento você vai estar ferrando toda uma cadeia você tem o cara que constrói a máquina o cara que entrega a máquina o cara da manutenção da máquina privilegiando um trabalho extremamente simplório de receber e dar troco então você na verdade não tá fomentando emprego mas ele não que não sei o que aí eu vi que o negócio tava intransigente assim ele chegou até me ameaçado então vou trabalhar pra não aprovar nenhum dos seus projetos eu vi que o negócio não tava andando aí eu falei o fulano quer saber o que eu tenho que trabalhar porque você vai foder meu plano de aposentadoria eu tô querendo eu tô querendo ter um estacionamento isso aí tu vai me foder aí ele olhou assim pô tá bom cara então vai lá trabalha faz o tempo aí eu falei tá bom aí consegui lá ele entendeu ele entendeu tá bom cara vai lá ele vai fazer a mesa pra ti daqui a um tempo ele vem assim esse projeto aí vai acabar com a minha aposentadoria enfim aí ele entendeu e não teve mais animosidade mas no final das contas eu consegui reverter isso no judiciário a gente já conseguiu a anulação de algumas leis aqui no estado e eu quero endereçar cada vez mais isso né ah uma coisa muito legal tá gente a gente vai lançar o Liberta Rio vai ser um programa de capacitação vai ter gente muito boa palestrando pra galera que participar o que a gente quer criar são embaixadores da liberdade nos municípios do estado infelizmente a realidade política municipal ela é muito local né ela não é tão ideológica assim então a gente vai buscar com esse com esse com esse projeto fomentar cada vez mais as ideias de liberdade dentro dos seus municípios e ao final do da formação dos dos embaixadores eles vão ter como compromisso apresentar a lei da liberdade econômica em âmbito e âmbito municipal pra algum vereador então a gente vai expandir já está acontecendo alguma movimentação em Búzio está tendo aqui no Rio também projetos municipais da lei da liberdade econômica que eu sou autor aqui em âmbito estadual mas o problema está no município as licenças a burocracia maçante mesmo é municipal então a gente vai tentar expandir a partir dos embaixadores os projetos municipais de lei da liberdade econômica e com isso trazer mais liberdade pro estado do Rio de Janeiro e obviamente que vai ser um projeto perene vai duradouro em que a gente vai ter esses representantes fiscalizando também enfim vai ter gente muito boa dando aula pra esse pessoal legal gente muito gabaritada nós temos uma outra pergunta de patrão que é a pergunta polêmica entre libertários que o Regis quis só te colocar contra a parede aqui o Regis Rodrigues perguntou gostaria de saber seu posicionamento em relação ao aborto tema controverso entre libertários você tem algum posicionamento? cara tenho eu acho que o estado deveria o posicionamento legal em relação ao aborto deveria ser o mesmo da morte eu entendo que a personalidade humana começa e termina com a atividade cerebral eu não entendo que a concepção seja um bom critério tanto é que ele não é mais adotado tem muita gente que defende a concepção não sei o que mas fato é que hoje no Brasil a gente não adota esse critério o critério deveria ser atividade cerebral se você me perguntar com quanto tempo de gestação existe atividade cerebral eu não sei te responder não faço a menor ideia mas eu acho que a gente deveria ter esse critério objetivo a vida termina com o fim da atividade cerebral então você pode ter coração batendo pode ter o organismo totalmente funcional mas se você tiver a morte encefálica você não é mais considerado uma persona viva para a lei e eu acho que a questão do nascimento deveria ser o mesmo critério novamente quando ocorre menor ideia isso é um trabalho para a ciência nos dizer e até hoje eu não tive oi? trademark a ciência a ciência então assim eu não sei dizer quanto que é o marco muito provavelmente teria que ser algo determinado caso a caso você deveria ter tem que ter algum instrumento de medição de atividade cerebral para saber se aquilo já é um ser humano desenvolvido ou se não é eu acho que esse deveria ser o marco muito bem respondeu bem a gente não pode seguir nessa conversa porque senão o episódio vai ficar com oito horas exatamente quando libertários conversam vai longe o negócio nós sempre pedimos para os nossos entrevistados dar uma dica de livro sempre pede uma dica de livro porque livro é que gera paz eu estou vendo um livro ali na tua cabeceira que calibre é aquele livro porque é um livro que gera paz calibre 40 quem está nos ouvindo vá no youtube para ver o que eu estou falando isso aqui eu vou começar a ler a constituição contra o Brasil que traz ensaios do Roberto Campos é bem legal esse aqui é uma nova constituição para o Brasil esse aqui é muito bom como vencer o debate tem que ter razão sim uma nova constituição para o Brasil já mostrei esse aqui aliás cara uma coisa que eu tenho é do Sérgio Cabral você vê o quão psicopata esse malandro gato peraí só ler o título aí para o pessoal que está nos ouvindo é só ler o título para quem está nos ouvindo o homem que queria ser rei tá e tu consegue ler dos outros que a gente comentou bom como vencer um debate sem precisar ter razão esse é muito bom é a constituição contra o Brasil e do Modesto Carvalhosa uma nova constituição para o Brasil perfeito esse aqui eu ganhei de presente do mundo a guerra civil que é do que é do imperador do Júlio César mas eu ainda não li esse aqui esse aí eu ainda estou no processo de leitura mas recomendo muito a lei além da tu indicou já esse livro é excelente como o primeiro a porta de entrada assim o toque-toque nós falamos sobre a gente vai falar durante o episódio sobre o libertário na política tu acho que já falou bastante qual é a tua posição dentro da política mas estamos aqui no meio de outubro de 2021 para quem está nos ouvindo lá no futuro estamos nesse cenário e o seguinte está ocorrendo nesse exato momento aquela que é a tese do Rothbard que ele falava bastante do libertário populista está ocorrendo o cara o Milley na Argentina não sei se está comendo o Milley eu como libertário e que gosto de me envolver com política eu estou achando o máximo que a gente fez três anos do nosso podcast e ontem foi o aniversário nós gravamos uma conversa nós fizemos uma conversa com os nossos apoiadores e a gente estava falando sobre a estética do Milley porque a estética do Milley é para um argentino não pode alguém no Brasil ter aquela estética dele porque ele é uma coisa de argentino cabelo de argentino roupa de argentino postura de argentino tem tudo de argentino mas assim tem que surgir o libertário o libertário brasileirão geral que anda de chinelo que nem tu vai ser tu a minha aposta é que outubro de 2021 o Milley brasileiro ou é tu ou é o Bruno Souza eu fico entre vocês dois tu não vai tomar mas tu falou que quer chegar a senador tu não quer ir a presidente em algum momento do futuro não cara eu tenho a menor vontade de ir para o executivo quando eu falo que a minha vocação é parlamentar eu falo muito sério eu não tenho a menor vontade de ir para o executivo acho que seria um bom gestor sempre conseguir gerir muito bem as coisas dentro da minha vida mas e eu sou muito proativo eu gosto de resolver problemas isso aí que é mas eu gosto muito do parlamento eu seria uma puta honra se eu conseguisse seguir os passos do Roberto Campos na política que foi deputado federal e depois senador da república eu acho que seria o auge eu conseguir chegar ao senado obviamente que eu dependo da anuência do eleitorado fluminense e eu espero que algum dia eles concordem com essa minha pretensão mas me daria um puto orgulho eu chegar ao senado mas também se eu me engano já deve ser libertário populista já deve ser libertário populista não é o legislativo eu fiz campanha no Tinder né meu amigo então assim eu não tenho problema em inovar eu consegui arrumar 700 números de whatsapp no Tinder então assim inovar dentro da política como eu falei eu sou empreendedor eu acho que tudo que é voto é igual gol feio não fazer então a gente precisa e obviamente que na busca pelo voto se você conseguir transformar a cabeça do eleitor e não apenas se moldar a vontade popular mas sim ser um agente de transformação eu acho que isso aí é o ideal é a gente conseguir porque é muito fácil você pegar a cabeça formada e aderir àquela cabeça formada eu acho que o maior desafio é a gente conseguir trazer o debate público e de fato influenciar na ideologia das pessoas então quanto mais gente enxergando que o Estado é o problema que o Brasil ele não precisa de assistencialismo porque ele é pobre ele é pobre porque ele tem muito populismo se a gente conseguisse colocar isso no ideário popular seria uma grande vitória no final das contas muito bem acho que foram ótimas ótimas colocações Alexandre eu te desejo muita sorte especialmente se a candidatura ao Senado a gente está precisando de um senador para pedir o impeachment mas o ano que vem não é Senado ainda mas ano que vem é Senado vai ser uma vaga você tem alternância de 4 em 4 anos vem 2 e de 4 em 4 vem 1 o ano que vem você vai ser uma senada você tem que ter a federal antes não, não, não ah não, eu desculpa perdão, não eu venho a reeleição reeleição, tá então eu te desejo cara, adoro falar que político que deputado tem passagem meu amigo ir para Brasília toda semana é foda eu acho que é molezinho que o cara está lá com avião cara, a pior coisa para um deputado é ficar viajando o tempo inteiro eu estou muito mais confortável olha que eu ainda viajo a porcaria do estado inteiro eu tenho que rodar cara, você vai para Bom Jesus de Itapapuana são 6 horas para eu chegar em Bom Jesus eu preciso passar por Minas e voltar para você ter a ideia então assim você ser um político dentro da cidade um vereador já é mais tranquilo você não anda tanto mas por você ser um político atuante que é preocupado não só com o teu curral eleitoral mas com o problema do estado dá um exemplo o Portinho que é senador o cara está fazendo um trabalho muito bom se ele está rodando o estado inteiro volta e meia esbarro com ele por acaso num município aí dentro do interior e sempre por acaso e o cara está fazendo um grande trabalho nesse sentido então você ser um político realmente preocupado com o estado inteiro você tem que rodar e não é fácil o negócio que é mamatinha cara, o trabalho de domingo a domingo não tem essa eu tenho o plenário de terça a quinta que é o momento que eu mais descanso quando eu estou no plenário é a hora mais light mas eu tenho que resolver o problema dez horas da noite meia noite teve alguma coisa séria envolvendo saúde, segurança educação não exige tanto na questão do extra do horário normal de expediente mas você vai tratar de questões relativas à saúde e à segurança pública cara, você vai ser demandado às vezes duas horas da manhã e num domingo então acho que existe feriado não tem até porque eu sou meio orcoaholic então eu trabalho o tempo inteiro se eu não estou atuando presencialmente eu estou lá na internet ocupando minha cabeça com isso eu não sei o que que tinha na férias desde que eu entrei no mandato o único momento que eu descanso no ano é perto do Natal e tudo mais mas ainda assim sempre acontece merda no Natal então a gente tem que tem que estar atento e no 24 barra 7 sempre enfim pronto pra pra atender alguma coisa e tem coisas que só eu consigo resolver eu torço tão o dia que você seja eleito senador porque a gente precisa de algum senador pra pedir o impeachment daqueles ministros do STF só o tornei de um pedido só que foi arquivado eu entrei com o pedido do Alexandre de Moraes acho que o que ele fez no inquérito da fake news é o maior atentado a democracia desde a ditadura militar que começou em 68 diga-se de passagem não foi em 64 se discutir mas ok muito bem Alexandre muito obrigado boa sorte até a próxima valeu gente obrigado mesmo aí Júlio Paulo foi um prazer e quando vocês quiserem eu estou à disposição é sempre um prazer poder falar um pouquinho aí expor um pouco mais o que a gente pensa e também falar da realidade do parlamento porque eu acho que as pessoas novamente deveriam se aproximar mais da política porque você pode até ignorar a política mas você não vai ignorar você não vai poder ignorar as consequências de ignorar a política perfeito exatamente falou cara valeu até mais você quer empreender no Brasil um dos países mais complexos para você fazer investimentos então a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio quer saber como navegar esse mar de regulações tem a nossa parceira a Cunha e Montavani Advogados Associados que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio deixa a burocracia com eles deixa pra eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio vá gerar valor como é que você fica sabendo Júlio? entre lá no nosso site tapadamanvisivo.com.br barra CMA de Cunha Montavani Advogados exatamente então fica a dica Cunha Montavani nosso parceiro do TAPA CUNha Montavani A voz do TAPA Cunha Montavani